Olha meu amor, a primeira vez que eu estou Pensando, parece que não tem assunto pra você Você me grita, você me olha, me ironiza dizendo Não quer falar, não quer escutar Eu fico na mesma hora de viver Não quer falar, não quer escutar Eu fico na mesma hora de viver Não quer celular Hudson, parece que não tem sou Eu fico na mesma hora de viver Eu fico na mesma hora de viver Na mesma hora de viver e a organização.